Fala, guys! Tranquilo que é igreja com mais um vídeo e dessa vez eu tô aqui com o meu amigo Reninha na conta dele, ó, com o Mimiki e o Daio, né, sei lá, opa, ó o que tem aqui, ó, Mimiki e Mimiki Nice, ó, vou fazer uma suma com ele, ele tá aqui no Discord e vai dar alguma palavra pra galera aí, Reninha Salve, salve, galerinha do Minecraft Ah, é zinha safada, bora lá, bora lá, bora lá sem mais delongas, ele tá aqui vendo eu streamar pelo Discord, tá, então eu não posso mentir nem enganar ele nas Summons, ele tem 18k aí só pra Summonada, cara, e isso aqui vai ser a nova série do canal Summonada da doideira, então bora, quem tiver muito cristal, só ele te contato comigo, eu e ele na tua conta a gente faz uma Cloud Disc, eu streamo pra você, gravo e vira conteúdo pra mim e vai dar sorte pra você se Deus quiser, claro, né, se não quiser, lembro que é a Bari é só o básico, é a Bari, né, é verdade, calma, 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 só o básico, só o básico então bora, desconto diário, primeira mão, vamos tentar logo essa aqui, né, a única, tá ligado? não dá nada, pô, isso aqui é desconto diário, é safe, cara, já dei aqui, ó vamos ver o que vem, eita, Reninha, é agora, hein, é a única, é o YOLO hum, acho que não vem nada, vamos lá, vou fazer um R bem bonitão eita, olha, precisa ganhar essa aqui, tá, Renan? essa aqui tá só zoando, só zoeira é só zoeira, vamos lá, vamos lá, cara bora, 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 bora chegou o pacote, cara, chegou o pacote cara, já vou fazer a boa pra tu, tá? vou fazer o meu símbolo da Sok aqui vamos ver o que vem ai, 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 veio três amarelos, três amarelos, tá bom, tá bom, cara, três amarelos tá bom, aqui, ó, vamos ver o que veio, veio o Dolph, né, repetido de novo, só veio o, ah, veio essa aqui, ela é boa, cara veio uns dois, uns e um estrela aí pra tu vamos tentar mais uma vez, tá? vamos atrás dessa bari, cara são três ou quatro vezes na bari, Renan sei lá, vamos ver, hein vamos ver, então bora, hein, e não veio nada, cara, mas tá bom, tá bom, tá no hype, tá no hype três amarelinho, três amarelinho opa, ó, Gigas, o Dragão de Fogo já tem um time bom de fogo cara, tu já tem um time de fogo, né, velho já trouxe o Dolph, Gigas, Pitvice nice, só veio um novo, tá? todos repetidos, isso aqui vai ser bom pra você fazer o seu personagem aí ficar quatro, cinco estrelas vamos pra o, next, cara tem 12, vai pra 10K, hein é agora terceira dizem que 3 é demais, cara tá na hora de vir vamos lá vamos lá, vamos lá não é possível que eu sou o azarado aqui, cara vamos lá ih minha Deus, cara meu Deus, cara, como assim não, 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 mas pensa pensa comigo, Renan, pensa comigo tá vindo muito, tá vindo muito dourado, cara Você tá conseguindo um ponto pelo menos, né, velho? Não, vou falar true. Não, pelo menos consegue um ponto, cara. Pelo menos consegue um ponto. Não, cara, é true, é true. Mas vamos lá, mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Ou você quer ir pra arma? Você tem essa decisão. Bora, bora, bora. Bora, bora. Cara, pera aí, eu vou fazer uma... Isso aqui é quando tudo estiver difícil, guys. Você vem aqui, pega, coleta tudo e você busca, sabe quem? Esse cara, esse cara é o Goku do jogo. Fica três vezes nele, vem pra convocação. Não, isso nunca é, guys. Eita, meu Deus. Não, não, não. Não, calma, calma. Meu Deus, cara. Você fica nervoso, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, bora, bora. Mano, mano, olha esse robô. O que é que você acha, Reninha? Olha o robô, ele tá? Ele tá dando uma... Tá falando aí pra cá, ô. Cê, ô. Porra, meu, porra, meu, ó. Calma, calma, calma. Mano, mano. Meu Deus. Meu Deus. Renan, eu vou de novo, Renan, eu vou de novo. Eu vou ou não vou? Eu só vou, eu só vou. Foda-se. Meu Deus, cara. Não é possível que não venha em nada pro garotão. Vamos lá. Meu Deus do céu, Júlio. Meu Deus do céu, guys, guys, guys. Cara, eu tô com muita... Meu Deus. Eu vou fazer o símbolo de Condor aqui, cara. Nice, perfeito. Igualzinho. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não tenho mais fé em nada ainda. Eu não tenho mais. Seis mes sum, cara. Ele não veio porra nenhuma, cara. Eu vou fazer uma estrela. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Pior sumonada que eu já fiz na minha vida. Galera, tá aqui pra vocês. Não mandem a conta pra mim. Eu não sei sumonar. Eu não sei sumonar, cara. Meu Deus do céu, cara. Não veio nada pra ele, velho. Meu Deus. Não veio nada. Mano, tem uns cristais aí. Não, vamos ver o que a gente consegue aqui, cara. Dá pra ganhar cristal com o herói? Não dá, né, cara? Não dá. Não dá, mano. Não dá, mano. É só... Meu Deus do céu. Cara, isso é fake, cara. Veio um aí e a gente não viu, cara. A gente deixou passar um... Meu Deus, não é possível, cara. Que sumonada ruim. Meu Deus. Vou até tirar a câmera, cara. Eu vou até tirar a câmera aqui. Pera aí. Eita, botei a câmera. Mano, que foi isso, guys? Guys! Mano, deixou... Não, deve ter alguma coisa aqui, cara. Pra você ganhar... Ah, Renan. Eu achei o off. Você põe... 10 mil de XP aí, cara. Meu Deus. Renan, Renan. Tem que botar um dinheiro aí, velho. 700 aqui pra tentar a leste. Eu tenho tempo na conta. Olha aí. Eu vou tentar, cara. Dia vem de ter terói três estrelas que eu preciso que eu tenho arma. Podia vir muita coisa. Não veio nada. Vamos lá. Voltei, guys. Galera, galera. Tá foda, guys. A gente conseguiu. Conseguiu aqui. A gente tem mais um... A gente conseguiu um auxílio aí do Renan e ele voltou com 2K e 700. Vamos em convocação. Vamos tentar mais uma vez. A Bari. Pelo amor de Deus. Não é possível, cara. Eu tô me sentindo mal aqui. Não é minha conta, mas eu tô mal. Vem, Bari. Faz a boa. Você cotoca que me estragou na arena. Aparece pro meu amigo, cara. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma coisa aqui, cara. Olha, vamos. Na pior das hipóteses, sumou na Relen nos quilômetros, né, cara? Aí tem que ter ela de algum jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É agora. Vamos lá. Vamos lá. Vou digitar Bari aqui, velho. Pronto, Bari. Foi digitada. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Não veio nada pro cara, velho. Não, veio quatro dourados, tá ligado? Infelência nenhuma, amor. Meu, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, eu posso fazer as ondas e pegar no quilômetros da Bari? Eu ia pegar a arma da Marina, pô. Você quer a arma da Marina? Tá bom, vamos lá. Eu acho mais um wolf. É, é... Mano... Ó, a true. O que eu faria? Sei lá, tu vai segurar pro próximo banner, né, velho? Peraí, vamos lá. Cadê aqui a... Olha aqui a loja, né? É porque se tu for pra segurar pro próximo banner agora, aí tem sentido, né, velho? Vou comprar esse aqui, porque isso aqui você vê mais caro do que compra. Vamos lá. Você quer mesmo a arma da Marina? Ah, pegar a armada aqui, né? E, pô, você tem a mão. A arma da Ana, eu tenho. Ó, você tem a arma da Ana, tá ligado? Mas tá bom, vamos demais, vamos lá. Puxa, não, eu tenho muita coisa, velho. Eu sei, pô, eu sei. Eu posso pegar a armada, eu posso pegar a armada. Não, mas a Marina entra em qualquer time, tá ligado? Então, é bom pegar a armada. Vamos pegar a armada. Pegam, pegam, eu peguei, Renan, eu peguei. É isso. É isso, peguei a armada pro Renan. Pelo menos uma coisa a gente tem, cara. Pelo menos uma coisa, cara. Guys, guys. Eu me sinto mal, cara. Eu tô rindo aqui de nervoso. Mano. Eu vou fazer as honras, tá, Renan? Mas aí, já caiu, tudo bem. Cara, eu vou fazer as honras. Não, mas galera, não tem muita pena dele, não. O moleque também tá como? Um, dois, três, quatro. Não, esse aqui é graça. Tá bom. Eu tenho três aqui, ó. Cara, eu tenho um print que ele conseguiu os três em uma só suma, tá ligado? Vocês estão ligados nisso? Um dos três em uma só suma. Aí tu pensa, pô, mas o três não é tanto. Mas ele tá cheio de equipamento também. Esse menino é delineado, velho. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer pra ele isso aqui, tá? E aí, Renan? Oi. Quer fazer isso aqui, cara? Deixa a arma mais forte? Você quer tentar? Você pode pegar um aumento de 1% de habilidade de dano, 9% a mais em HP, um pouco a mais de dano de água e o dobro de velocidade e recarga de habilidade. Aumenta aí, vai aqui. Vamos tentar. Pô, piorou muito o ataque, mas você teve um grande aumento em HP, topou a habilidade de dano. Piorou não, pô. Piorou, pô. Tá aqui, ó. 597 e 638. Tem linha, velho. Tu deu na arma. Aí, mas tu acha... Não, pô. Posso reverter, mas tu pegou 4 perfeitos, tá ligado? Quase. Tem defesa perfeita, habilidade de dano perfeita e HP quase perfeitos também. Mas você quer voltar? Quer voltar? Meu amigo, eu perdi 50 de... Eu vou voltar. Eu quero que eu tente de novo. Muito bom. Você quer que eu... Pode então. Você deu pra cima, cara? Aqui, essa foi... De novo, velho. Não, já repeti aqui, cara. Eu vou leste. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Não mexe. Quer que eu não... Mais uma vez, mais uma vez. Vamos até 10. Vamos até 10. Tem 12. Não, não, não. Leste, leste, leste. Leste. Não, dá pra melhorar, velho. Não é possível, cara. Jesus... O cara pegou 0 de defesa. Meu Deus, vou mexer mais em nada. Tem alguma arma que você tenha a intenção de ver se pode melhorar, mano? Deixa eu trocar aqui, né, cara? Fazer as honras, botar... Perfeito, tá, mano? Tá nice, tá nice. Meu Deus. Não, tá bom, cara. Tá bom. A última coisa que morre é a esperança. Tô no aguardo de vir aquele print, tá? Da sumonada que você vai fazer e vai conseguir 5 heróis 3 estrelas. Mas é isso. Valeu, guys, pelo vídeo. Tamo junto. Sumonada incrível. Aí, pro reivinho. A gente conseguiu a armada aí. 300 quilômetros apenas. Tamo safe, guys. Tamo safe. Tamo safe. Tá aí a dica pra vocês. Todo mundo que quiser ter uma sumonada parecida com a do meu amigo Mimiquio. Ou melhor, Rena. É só falar comigo, cara. Eu não... Mano, comigo é assim, cara. Chamou. Fodir sua conta. É nóis. Valeu. Eu vou fechar, cara. Tô depressivo. Tô depressivo, cara. Tchau, 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 tchau.